pessoal fazer um shortzinho aqui bem rapidinho vai ficar muito top essa sobremesa vai ser um pavê de natal você segue lá vou deixar a receita na descrição tá bom todos os ingredientes que vão fazer um pavê assim bem clássico aí natalino pra final de ano aí como eu havia prometido que eu queria trazer umas receitas aí de final de ano então aqui vou molhar os biscoitos aqui na caldinha aqui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri